É tão bonito ver o sol nascer lá no sertão Tanta coisa linda e pra se ver no amanhecer lá no sertão É o lamento da Cauã O grito do Namu Pé As cores do colivre É no despertar Diga aí camarada Fizeram a restauração da rodovia aqui Foi até a Baixa Verde foi? Até as queimadas Tá bom beleza